A Feminha tá ali ó, agora já ficou tremendo um asa doido que não viu ela. Moneco, igual aquele não vai ter não, esse aí pode ser melhor ou mais fraco. Tinha, mas porque era de Curió. Aí caiu, caiu, caiu. Era de Curió maior. Aí caiu, o pai dele é fino. É que o Neto acabou com ele com anilha, que eu vi aqui ele com anilha, que eu apoio ele, cadê ele? Olha, tudo de cara aqui, um negócio de três metros. Olha a Feminha ali, olha a Feminha. Eita, a Juara, como é que fica? Olha a Feminha. Olha a Feminha. Olha a Feminha. Olha a Feminha que você chega aqui no ponto ele, lá está o som não tá pra cá pra cima. Aí você ia lá, meu amigo. Quando o outro dele, pica, 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 cica, ele tirou direto. Na segunda-feira, tirou direto. Aí foi o Correio do Federal, aí o outro tem que picar ele e já é. E aí a Feminha? O que você quer dizer?